Oi Marcos, boa tarde para ti e para todo mundo que está acompanhando o Câmera Aberta. Pois é, neste final de semana acontece em Jaguaruna e aqui em Tubarão o evento Novo na Prática. E para falar um pouquinho mais sobre isso está aqui comigo Kim Lox, um dos organizadores do evento. Kim, então conta para a gente um pouquinho qual o objetivo desse encontro. Boa tarde. Boa tarde, Cauã. Boa tarde a todos os telespectadores. Neste final de semana a gente vai ter uma agenda cheia do Partido Novo aqui na região da Amurel. Então pela primeira vez no ano de 2022 nós teremos postulantes ao cargo de deputado estadual, deputado federal na nossa região pelo Partido Novo. Então a gente vai começar uma série de eventos nos próximos meses até o ano de 2022. E este ano na sexta-feira em Jaguaruna, aberto ao público no restaurante Recanto das Flores, nós teremos a participação do deputado Gilson Marques, onde a gente vai fazer uma apresentação do Partido Novo. Estamos contando a nossa história, os nossos ideais, o começo desse nosso projeto para 2022. Então aberto ao público, ninguém tiver interesse em conhecer, em participar, só chegar no local às 19 horas. Já no sábado, aqui em Tubarão, ao meio-dia no Bistrô João Nica, nós teremos também com o deputado Gilson Marques um evento, onde ele vai expor um pouco do seu trabalho na Câmara dos Deputados, junto com outros mandatários do Partido Novo aqui de Santa Catarina. Então a gente vai ter a participação também do deputado Bruno Souza, que vai estar participando do evento, a vereadora Manu Vieira, de vereadoras de Florianópolis, o vereador Cris Lantes, São José, e também o vereador Rodrigo Livramento, de Araguá do Sul. Estão fazendo esse tour aqui pelo sul do estado, mostrando um pouco do trabalho deles. Esse evento já restrito a algumas pessoas, nós temos poucas vagas ainda, a adesão pode ser feita pelo Instagram Novo Tubarão, lá vai ter o link para poder adquirir o ingresso para estar participando. E além disso, nós convidamos o empresário Ricardo Matheus, o CEO da Brasil ao Cubo, onde ele vai estar falando um pouco sobre empreendedorismo, contando um pouco da história, o quão difícil no Brasil a gente estar empreendendo, vai contar um pouco da história dele também. Kim, é importante que as pessoas participem dessas conversas para entender um pouquinho mais sobre o partido? Sim, é muito importante. O Partido Novo tem os ideais muito claros, a gente foca muito nisso, e a gente não mudar esses ideais. Então, quem tiver curiosidade, quem não conhece, entra no site do Partido Novo, lá vão ter os nossos ideais, vocês vão ver que todos os nossos candidatos, todos os nossos mandatários têm os mesmos ideais, uma linha de pensamento bem alinhada, e que a gente vai conseguir, com certeza, mudar muito a nossa região. Tá certo. Muito obrigada pela tua participação. Muito obrigado. Bom, Marcos, então está aí. Essas são as informações do encontro que acontece em Jaguaruna e aqui em Tubarão, neste final de semana. Cauana Mulinari, para o Câmera Aberta.